Seja muito bem-vindo ao canal Músicos Católicos, eu sou Betinho Miranda e hoje eu quero trazer para vocês a melodia do Salmo 18 para o terceiro domingo do tempo comum. Se você é novo por aqui, já fica o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E a você que está sempre conosco, nosso muito obrigado. Fique sempre aqui com o Músicos Católicos, dê sua sugestão, seu like, compartilhe esse vídeo que ajuda muito ao crescimento do canal. Vamos então conhecer a melodia do Salmo 18. Vossa lei é perfeita, Senhor Vossas palavras são espírito e vida Vossa lei é perfeita, Senhor Vossas palavras são espírito e vida A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Vossa lei é perfeita, Senhor Nossas palavras são espírito e vida Nossas palavras são espírito e vida Os preceitos do Senhor são precisos A alegria do Senhor é perfeita, Senhor O mandamento do Senhor é brilhante O mandamento do Senhor é brilhante O mandamento do Senhor é perfeita, Senhor É perfeita, Senhor É perfeita, Senhor Vossa lei 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 é perfeita, Senhor Nossas palavras são espírito e vida Vossa lei é perfeita, Senhor Se você gostou do vídeo, se gostou da melodia, deixe o seu like, se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo E é claro, deixe o seu comentário aí sobre o que você achou da melodia Você percebeu aí que foi uma melodia mais assim, embaladinha e tal Eu gosto de colocar bastante melodias bem embaladinhas assim para o tempo comum Porque daí fica um pouquinho mais alegre, mais pra cima, né? Se você quiser fazer um pouquinho mais lento também, fique à vontade A melodia é essa, a cifra está na descrição do vídeo E eu gostaria muito mesmo, mas muito que você se inscrevesse no canal Você que é novo e é você que é já membro aqui do Músicos Católicos Deixe o seu comentário e o seu like Deus te abençoe e até o próximo vídeo Tchau!